E aí pessoal, tudo bem? E aqui quem fala é o Demolidor. Galera, é o seguinte, estamos aí de volta, Assassin's Creed Black Flag, já iniciando o 28º episódio. Galera, olha gente, nosso navio Gralha, ele tá com poderio incrível. Nos últimos episódios a gente vem evoluindo bastante o navio, né? A gente comprou já dois cascos avançados, então, enfim, canhões também a gente tem bastante. A gente tá com poderio incrível, galera. Então, hoje a gente vai dar sequência, a gente vai fazer a missão, tá? Ganha-se confiança, tá aqui, ó, né? Ganha-se confiança, é a missão do vídeo, mas também a gente vai aproveitar o vídeo e já dar aquela turnada no Gralha. Mas o Pouco está sempre, cada vídeo aí, subindo o nível do Gralha. Então vamos olhar o que a gente precisa, né? Pra melhorar cada vez mais. Olha, a armadura do casco, nós temos quatro, já no quarto nível de cinco, né? Então nós teríamos... A armadura, né? A gente precisaria... De 30 mil... Dinheiro, hein, mano? É muito dinheiro. Isso é 750 de madeira para 400 de metal. O que a gente precisa melhorar é a força da bala de canhão, né? Que é 12 mil. Bala de canhão. Doze mil. É... E o morteiro. É... O morteiro também que é três e meio, a gente tá só com... Então, o morteiro é três e meio, a gente até poderia melhorar o outro, né? Dali a oito. Oito mil. A história é de onze e meio, quase doze. Enfim, pessoal, vamos lá, vamos dar sequência, detonar, mas antes já peço, deixa aquele gostei aí, meu amigão, minha amigona. Se inscreva no nosso canal, por favor, e ativa aqui embaixo aquele sininho aí, por favor, galera, ativa o sino e saia junto com a gente, detonando. Lembrando que eu peço para vocês, é... Clicarem no sino, para vocês não perderem nenhum vídeo do canal. O YouTube não entrega todos os vídeos, né? Então, é importante você ativar o sino e acompanhar junto com a gente. Então, vamos lá, mano. Nossa, mano, a gente tá indestrutível, mano, indestrutível praticamente, cara. Ontem eu fiz um teste, olha, metal 150, eu fiz um teste, cheguei no nível 4 de procurado, mano. E eu comecei a devastar os canhos, os navios, mano. Metal 150, madeira. Esses aqui são interessantes, se a gente quiser atacar eles. Ali, ó. Vou mostrar para vocês o poderinho do nosso navio. Como ele tá forte, mano. É pra já. Olha aí. A fugir não, mano. A fugir não, mano. A fugir não, mano. Ele é páreo pra gente, mano. Pronto, pega aí o vento. Acertado no senhor. Pronto para tirar o senhor. Soltou a dota. Olha aí, mano. Olha aí. Aê. Boa. Pronto para cuspir. Fogo. Pissar velas, aliviar os macros. Ah, esse é o de madeira, né? Cadê o outro? Pissar os filhos de vela. Amarra e firme esses escotas. Desenrolar mestras, partindo. Aquele é o ponto mais fraco. Pissar. Pissar. Pissar os mestras. Não vou perder tempo para guardar o navio, não, mano. O outro tá ali, ó. 150. A tela é a torre desses escotas. Pissar. 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 Já virou a madeira. Pissar. 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 Madeira 75. Eu quero outro. Cadê o outro? Ali, ó. Metal 150. São caçadores de piratas. Fogo. Soltar velas destras. Esse me interessa, mano. Esse tem 75 de madeira. Vou ficar com 75, né? Fogo. Olha aí. É, capitão. Esparo certeiro ali. Fogo. Pronto para atirar, senhor. Fogo. Segurai-vos. Eles não são palha, não, mano. Fogo. Vamos ter que desça. Fogo. Fogo. Aguardando ordem, senhor. Fogo. Fogo. Eles estão exporando. Fogo. Fogo. Você vai querer me defender. Fogo. 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 Mais velas inimigas, senhor. Deixa. Fogo. Arranhar velas e sobrejoretes. Errei. Fogo. Fogo. Boa. Boa. Deixa eu ver o outro. Metal 55. Tô vendo. Fogo! Fogo! Firmar-nos! Fogo! 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 Boa! Fogo! 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 Aie! Nossa! Esse a gente vai ter que abordar, mano. Para recuperar o navio, mano. A menos que a gente volte para o local lá, mano. Beleza, deixa eu voltar então aqui. Deixa eu ver. Onde é que tem o porto? Vou ter que ir para o porto, mano. Para recuperar o navio. A gente faz isso, não tem problema. Aí depois a gente volta de novo, mano. Eu vou recuperar o navio porque evito ficar... Porque assim, como a gente está com o nível bem alto, né? A gente vai ser chamado de atenção. Então eu vou pagar, vou subornar o cara, por acertar o navio e a gente vai para o alto mar. Reparar o navio e tal, beleza. Vender, deixa eu ver se dá para vender. Vender carga. Ó, Sam. Não, o rumo é... É que a gente não precisa, né? Vamos... Beleza, pronto. Nipamos a barra. Olha, filho, vamos lá, vamos lá, galera. Agora vamos fazer a missão. Deixa eu aproveitar aqui e ir para outro lugar, né? Voltar para o mesmo lugar que a gente estava. Mas já pegou, ó, se não me engano... Ó, 108 de metal, mano. Não precisa de 400, né? A bala de caí é um 12. Vamos lá, vamos fazer o objetivo, galera. Vamos em direção ao objetivo. BOOM! 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 Açúcar 98! Caraca! Metal 150! Rapaz, a vontade de cuidar de ficar destruindo esses nariz, mano. A gente também está com o Davi bom, mano. Muito forte. Está com 19 canhões de cada lado. Isso é louco. Está muito forte. Os caras não aguentam não, mano. Daqui a pouco a gente vai fazer o outro upgrade, aí... Mas está no nível máximo. Ninguém vai conseguir enfrentar a gente, mano. Beleza, a missão é aqui, pelo visto. Ganha-se confiança. Iniciar a missão. Vamos lá, vamos ver o que vai acontecer, hein. Caraca, mano. Paisagem bonita, hein. Tá, onde é que é o objetivo? Ah, tá. Putz, onde é que eu estou? Deixa eu só ver aqui, mano. Nossa, mano. Todo mundo é região tensa, mano. Ah, sério? Nossa, quem ajuda, mano? Fogo! Não, droga! Fogo! Recebemos dano aqui. Fogo! Só acerta a salmoura. É, pelo visto não é tão fácil assim. Arrinha sobre joanetes e gafias. Fogo! Fogo! Senhor, 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 cuidado, Edu. Soltar em cada centímetro de vela. Fogo! Boa, eu tenho que dar a volta, mano, porque eu não consigo pegar os caras, mano. Fogo! Ganhou de pedir a um, a deia, tem de ter vindo, senhor. Nossa, eu parti na rocha, mano, que merda, ó. É difícil que eu tenha que ficar olhando. Vamos ser explodindo sem pedaço? Aqui, cala a boca, mano. Estou atirando! Fogo! Ele é vulnerável ali, pessoal. Fogo! Concentra-te na atividade. Fogo! Eles atiram rápido, senhor. Não se vestirem. Aham. Pronto para atirar, senhor. Fogo! Acho que só tem um, né, mano? Estamos prontos, senhor. Fogo! Estão atirando, senhor. Cuidado, capitão. Fogo! 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 Despara, senhor. Fogo! Olha a pulharada aí, capitão. Diminui o vento e sai as velas. É sério? Soltar e pegai o vento. Em posição, pegaremos o vento. Atire o braço, tem dois e três. Soltar laterais, partimos. Arranhar todas as meninas mestras. Isso! 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 Amarra e firme esses escotas. O companheiro não vai irá na tua força. Fogo! Aê, capitão. Estão chequei no fim. Aê! Pronto para atirar, senhor. Nossa, mano. Os caras acham que vai conseguir, mano. Dá-me, velocidade. Antes de pegar... Eu quero pegar esses negócios aqui, mano. Soltar todas e ajustar para o vento. Soltar todas as velas que tiveram. É, já vi. Estou pegando. Vamos lá. Agora sim, mano. A gente não é... Ninguém é páreo para a gente, mano. A gente é muito bom, mano. Na vida o gato está imbatível, mano. A gente precisa... Agora é recarregar o morteiro, né? Porque o morteiro está... Está quase sem munição, né, mano? Está quase sem munição. Olha. Um morteiro só, mano. Poxa, da frente, senhor. Recurda a vela. Sai da ventania. Boa. Oxi. Ah, não, mano. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Beleza? O importante é a gente fazer o ponto de utilização para a gente poder localizar... É, onde estão... Onde tem um baú aqui, mano. Espera aí. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Eu tenho duas bombas de fumaça. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Porra, eu botei errado. Tchau. Aí. Ah, estão aqui dentro, pelo visto. Tchau. 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 Nossa, aqui tá cheio de guarda Deve ter alguma coisa aqui, mano Será que as vezes não, mas as vezes não tem nada, mano Tá, os caras não estão aqui Ah, tá, eu tenho que matar o cara ali, mano E se não, eu não Caralho, mano, tem até sino, mano Vamos botar pra dormir esses caras aqui, mano Ei, levantar ele, levantar a cara, pega o foco Levantar ângora Aiei Deu certo, mano Tu nos derrotastes, Kenway Provaste ser um verdadeiro sanguinário E para quê? Para teu maldito orgulho pessoal Cruzastes o caminho do meu prêmio Nada mais o sensato de se fazer Um parvo convencido Exatamente como Hornigold disse A corja de templários não significa nada para mim Nenhum de vós O que só te faz pior do que eles, Kenway Foram os templários que nos acolheram quando tudo viramos grande merda Não o nosso rei Nem o nosso país Os templários Os templários são a nossa família Nossa E quanto a tua? Morreu Nossa, mano Tentei desativar o sino no Deus, mano O trabalho honesto Só rende terras pequenas Ordenados, baixos e serviço pesado Agora, como cavaleiros da fortuna Gozamos de satisfação Prazer e sossego Liberdade e poder Sendo assim que o homem em sã consciência Optaria por sua antiga vida Quando o único risco que nós, piratas, corremos É um dos caras feios daqueles sem força ou esplendor Estive convosco por seis semanas E durante esse tempo Atentuo a realidade como a minha E com tamanha confedição Que a imagem de duas paixões Refletidas em mim Em luz tão ofuscante Que pode até assustá-los Mas Se é o capitão que vede sem mim Que assim seja Beleza Eu serei o seu maldito capitão Boa Aí sim, mano Porque já enfiei minhas mãos em águas lamacentas E ao retirá-las digo que é melhor ser comandante Do que um homem comum Ai sim Ai sim Estou à procura do observatório Dizem que és o único homem que pode achá-lo Dizem o certo Apesar do meu desagor por sua impetuosidade Vejo em ti o que de genialidade oculta Chamo-me Bartolomeu Roberts Não tenho segredos a partilhar contigo Mas se me forneceres auxílio É em dois meses ao oeste das ilhas Leeward Lá terás algumas respostas Prometo Boa Aí sim Memória concluída Com sucesso Ganhe-se confiança Galera Eu vou ficando por aqui Daqui a pouco também de volta Já detonando mais um episódio Do Assassin's Creed Black Flag No canal do Demoidor Tando-pad Valeu Um abraço do Demoidor Tchau